Tá querendo aprender a jogar de Trash, mas não tem ideia de por onde começar? Então, assista esse vídeo até o final, que eu, Tikanami, irei te ensinar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tikanami, mas você pode me chamar só de Tika. E vamos pro vídeo. Já começando aqui com as runas, pro Trash, eu recomendo que você use as seguintes. Pós-choque, fonte de vida, ou sul revestido, trocando por ventos revigorantes, caso a bot lane inimiga cause a maior parte do dano, com habilidades de longo alcance. Pegue também Crescimento Excessivo, que você troca por Inabalável, caso o time inimigo tenha muito controle de grupo, pesado. Então, entrega de Biscoitos, Persepicácia Cósmica, 1 de Aceleração de Habilidade e 2 de Armadura. Com relação a Feitiços, de Trash, eu recomendo que você pegue o Incendiar e o Flash. Mas você também pode pegar o Exaustão no lugar do Incendiar, caso tenham muitos Assassinos no time inimigo, para impedi-los de deletar seus aliados do mapa em 1 segundo. Agora, na hora de parar as habilidades, recomendo que você upe nos níveis 1, 2 e 3, respectivamente E, Q e W, mas você também pode upar o Q primeiro, caso seu time tente invadir a jungle inimiga no nível 1. E então, maximize primeiro o Q, depois do E e por fim o W. Upando a ult nos níveis 6, 11 e 16. E agora, vamos para as habilidades do Trash, começando com a passiva dele, que faz com que campeões inimigos, minions e monstros grandes deixem uma alma no chão por 8 segundos ao morrerem. Monstros épicos deixam duas almas, e minions pequenos tem uma chance em 3 de dropar uma alma. Você coleta as almas ao passar próximo delas ou jogar o seu W nelas. Cada alma coletada te dá um bônus de poder de habilidade e armadura, além de fortalecer as suas habilidades. Então, basicamente, durante a partida inteira você vai ficar vendo algumas bolinhas azuis saindo de inimigos quando eles morrem, e ao pegá-las, elas te tornam mais forte. Ao apertar o Q de Trash, você irá jogar sua foice na direção do seu mouse, ficando incapaz de se mexer enquanto a foice ainda está no ar. A foice para no primeiro inimigo atingido, causando dano e atordoamento a ele, enquanto puxa para perto de você. Acertar o Q em um inimigo diminui o tempo de recarga dele em 3 segundos. Enquanto puxa o alvo, você pode reapertar o Q, o que faz você parar de puxar ele e avançar para onde ele está. Enquanto avança, você pode usar as suas outras habilidades, exceto o R. Então, resumindo, jogou o Q, bateu no inimigo, atordoa ele enquanto puxa. Se reapertar o Q, você avança até o alvo. Ao apertar o W de Trash, você irá jogar sua lanterna no ponto em que seu mouse está, que fica lá por 6 segundos ou até que você saia de perto dela. Você e o primeiro campeão aliado a estar perto da lanterna recebem um escudo por 4 segundos. Ah, e é claro, os campeões aliados podem apertar na lanterna enquanto ela está no chão, o que lhes dá o escudo e faz com que avancem até onde você está. O escudo é mais forte quanto mais almas você tiver. O E do Trash possui tanto uma passiva quanto uma ativa. A passiva é que seu próximo ataque básico causará mais dano quanto mais tempo você passar sem usá-lo, o máximo sendo após 10 segundos. Você pode ver o quão forte o ataque está pela cor desse ícone, ciano sendo o mais fraco e vermelho o mais forte. Agora ativa. Ao apertar o E, você irá balançar suas correntes ao redor de você em uma linha larga, pegando inimigos atrás e à frente de você, o que causa dano, lentidão e empurra os inimigos na área para a direção em que seu mouse estava ao usar o E. Então, basicamente, você pega todo mundo que está nesse retângulo e puxa para a direção em que seu mouse estava. Por fim, a ultimate do Trash. Ao apertar R de Trash, você irá criar uma espécie de cerca em forma de pentágono ao redor de você, cada lado do pentágono sendo sua própria parede, durando por até 5 segundos. Quando o campeão inimigo passar por uma parede, ele recebe dano e uma lentidão extremamente forte por 2 segundos. Caso um inimigo passe por mais de uma parede, a segunda não causa dano, mas ainda causa lentidão, porém, só por 1 segundo. Bem, agora vamos aos itens. De Trash, no começo do jogo, eu recomendo que você compre um guarda-ombros de aço, duas poções e uma ward. Na sua primeira volta à base, pegue as botas da mobilidade e uma ward de controle. Mas caso esteja contra o campeão de poke na lane, como o Brand e a Zyra, é melhor pegar as botas ionianas. E, na sua segunda volta à base, uma gema ardente, uma coração de pano, outra ward e a lente do oráculo. Essa lente você deve comprar assim que seu item de suporte, o guarda-ombros de aço, evoluir ao receber 500 de ouro com ele, que deve ser por volta da segunda ou terceira volta à base. Então, você deve fechar primeiro o Medalhão do Solário de Ferro, seguido pelo Redenção, que juntos vão te tornar indispensável nas lutas de equipe, de tanto que você será útil nelas. E a partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se você estiver tendo problemas com o inimigo se curando toda hora, compre a Armadura de Espinhos. Se toda hora seus aliados estão recebendo controles de grupo inimigos, como atordoamento, pegue o Cadinho de Mikael, para salvá-los disso. Agora, caso você não se aplique a essas duas opções, você deve comprar esses dois itens. Convergência de Zeke, se no seu time algum atirador ou lutador estiver muito forte, então usa no item nele para fortalecê-lo ainda mais. E o juramento do Cavaleiro, caso não tenha um ADC ou lutador forte. Ou você já comprou a Convergência de Zeke, então usa no juramento no campeão mais forte do seu time, geralmente o atirador. E agora, vamos aos counters de trash. Em sua maioria, campeões de poke, que conseguem causar dano de longe sem se arriscarem muito. Entre eles, a Morgana, o Zillian, o Brandy e a Zyra. Já quanto a quais campeões ele é forte contra, aqui vai uma pequena lista. Jinx, Twitch, Kog'Maw, Yumi, Serafine e Hakann. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando de trash. Começando com a dica número 1. A animação do trash ao usar o Q é bem longa e fácil de identificar. Por isso, sendo relativamente fácil dos inimigos desviarem dela. Por isso, você deve ou usá-la de dentro de um arbusto, ou jogar o Q na direção em que acredita que o inimigo vai fugir. Caso R, anote mentalmente para qual lado ele desviou e mire nesse lado da próxima vez. Assim, lentamente aprendendo como o inimigo tende a desviar dos ataques, para acertar o Q na próxima vez. Dica número 2. Uma outra forma de facilitar o acerto de um Q é sair correndo na direção de um inimigo, o suporte por exemplo, e quando estiver de frente para ele, jogar o Q em outro inimigo, o ADC por exemplo. Pois assim, ele estará menos preparado para desviar, já que pensou que você ia puxar o suporte. Dica número 3. Seu W é literalmente um milagre salvador de vidas para os seus aliados, se usado, na hora e da forma certa. Claro que você pode usá-lo no chão, perto de você e o ADC, só pelo escudo, caso estejam sendo atacados. Mas a melhor forma é usá-lo quando longe do seu aliado, ao usar o W perto dele, para tirar esse aliado de perto dos inimigos. Fique fora do perigo e jogue o W próximo dele, mas não no meio da loucura, porque se ele não conseguir clicar em cima da lanterna, por terem inimigos em cima, de nada ela adianta. Então você joga um pouquinho do lado da luta, para que ele consiga clicar na lanterna e sair dali com segurança. Dica número 4. Seu W, incrivelmente, também pode ser usado de forma ofensiva, ao ir para cima do inimigo com o QQ e jogar o W para trás, para o aliado pegar a lanterna e vir junto participar da luta, também sendo extremamente útil a puxar o seu jungle para perto durante ganks. Dica número 5. Você também recebe o escudo quando um aliado pega a lanterna, por isso, quase sempre sendo melhor jogar ela no aliado que em você, já que assim, ambos garantidamente recebem o escudo. Dica número 6. Durante a fase de rotas, seu objetivo é basicamente farmar os minions canhões e soldados quando o guarda-ombros estiver pronto. Dar uns ataques fortalecidos em inimigos que cheguem perto demais, por exemplo, quando o atirador inimigo vier farmar. E é claro, usar o QIE ou EIQ para avançar em cima dos inimigos caso cometam o erro de chegar muito perto ou de sair de trás dos minions, usando a ult para fugir ou evitar que fujam. Dica número 7. As melhores formas de garantir que o inimigo passará pelas paredes da ult é ir para cima dele com o QQ e ultar ou ultar enquanto puxa, ir para cima e aí empurrá-lo para a parede com o E. Dica número 8. Você também pode usar o QQ em minions e monstros para se mover mais rapidamente pelo mapa ou fugir de inimigos. Dica número 9. Seu E pode ser usado tanto de forma ofensiva quanto defensiva. Se precisa fugir de um inimigo ou só afastá-lo dos seus aliados, use o E mirando nele. E caso queiram impedir um inimigo de fugir ao trazido para mais perto do seu time, use o E na direção contrária do alvo para puxá-lo para trás. Dica número 10. Quando causar dano for a prioridade, é uma boa dar no mínimo um hit no inimigo antes de usar o E, para dar mais dano em menos tempo. Bem, e é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, o que é provável já que você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse logo mais. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!